Então me falaram, cada vez que doer você aperta. Aí o médico depois veio ver e aquela máquina lá é de computador. Não tem jeito de enganar eles. Eu tinha apertado 129 vezes. Não passava dor. Morfina não passava dor. Nessa hora, é o suspiro da alma que diz, Jesus, Jesus, Jesus. Você não consegue nem terminar, Jesus tem piedade de mim. Jesus. Jesus. Ah, meus irmãos. Eu tenho tanto dó de quem não tem fé. Eu tenho tanto dó de quem não encontrou Jesus ainda. Esse é doente. Esse é pobre. Esse é o mais miserável dos seres humanos. Porque não tem nada. Tudo que a gente tem, a gente vai perder. Tudo. Tudo que você tem, você vai perder. E Jesus falou isso em Betânia. Quando Marta veio toda apavorada, falar pra ele que mandasse Maria ir trabalhar. O senhor não se importa que a minha irmã fica aí sentada, escutando conversa do senhor, enquanto eu tô aqui com tanto serviço? Jesus olhou pra ela, bem dentro dos olhos. Ele pensou outra coisa, mas ele falou, Marta, Marta. Ele pensou, Anta. Marta, 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 tu te inquietas por muita coisa, tu te preocupas à toa. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Se é aquela, e se o pronome está no singular, é só ela. Então, é a única coisa que não lhe será tirada. Todas as outras coisas lhe serão tiradas. Nós vamos perder tudo. Eu que já não tinha muita coisa, perdi quase tudo ao longo do senhor. Eu fico com pena de que não tem muito pra perder. Tem que sofrer muito pra perder tudo. Eu tenho dó. Eu já tinha dó de gente feio. Agora eu tenho dó pra valer mesmo é de quem não tem Jesus. Que quem não tem Jesus não tem nada, 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 nada. É isso que São Paulo está falando pra mim e pra você hoje. Aproveita essa vida pra buscar as coisas do alto. Que coisas são essas? São as coisas da terra. Parece engraçado, mas é verdade. São aquelas coisas que você já tem. O dia que nós nascemos, nós ganhamos dois carimbos. Um está escrito assim, céu. Entre parênteses. Coisas do alto. No outro está escrito assim, inferno. Entre parênteses. Coisas da terra. Coisas terrenais. Esses dois carimbos que você tem e eu tenho. Chega uma hora na vida que você será chamado a carimbar tudo o que você tem. Todas as pessoas com as quais você se relaciona. Que carimbo você vai botar ali? Não. Não é que a partir dali você vai escolher o carimbo que quer colocar. Que carimbo você pode colocar ali? O dinheiro, por exemplo. Será que você pode pegar o dinheiro que você ganha? E até o jeito que ganha esse dinheiro. E colocar o carimbo do céu? Porque você precisa transformar o seu dinheiro de uma forma tal que ele possa receber o carimbo do céu. Porque senão ele te leva para o outro carimbo lá. Porque eu não vou falar muito do outro carimbo, não. Dá ibope para o encardido, não. Ele é danado, ele quer que a gente fale aqui para ele. Ele é danado. Ele aproveita que você está falando. Ele sempre dá um jeitinho de se infiltrar ali, né. Ah, danado. Não vem, não. Você pode colocar o carimbo do céu? Ou o seu dinheiro é sujo? É desonesto? O uso que você faz do seu dinheiro? Pode receber o carimbo do céu? Das coisas do alto? Ou tem que pôr aquele outro carimbo? Só você pode fazer essa escolha. Só você pode carimbá-lo. Os seus relacionamentos, Está namorando? Como é que está o seu namoro? Dá de carimbar do céu? Em todos os momentos que vocês dois estão juntos? Inclusive quando estão sozinhos? Sem aparentemente ninguém vendo? Dá de colocar do céu? Ou vai ter o outro carimbo no seu namoro? Por isso que as pessoas chegam para a gente e falam Padre, minha vida é um inferno. Mas olha os carimbos que ela distribuiu ao longo da vida. O namoro é um inferno. O dinheiro é um inferno. Tudo que tem se transforma em semente de inferno? O cristão é chamado a ser semeador do céu. Carimbador do céu. Em primeiro lugar na sua vida, o seu corpo. Eu posso carimbar o meu corpo do céu? Coisas do alto? Minha perna são coisas do alto? Minhas pernas? Meus braços são coisas do alto? Eu uso para levar Jesus para as pessoas? Para fazer caridade? Para o trabalho honesto? Digno? Ou eu vou ter que pôr no meu corpo igual esses meninos e essas meninas que gostam de desenhar um monte de tranqueira para o corpo lá fora? A tatuagem? Eu vou ter que tatuar aqui também o carimbo lá de baixo? Das coisas de baixo? A minha sexualidade pode receber o carimbo do céu? Porque eu procuro vivê-la conforme o meu estado de vida? Na pureza? Como esposo, como esposa, como pai, como mãe de família, como sacerdote, como religioso, como consagrado, como celibatário, como jovem? Eu estou ensinando as crianças, meus filhos, meus netos, meus sobrinhos.